Música Bem amigos, Baile do Advogado de São Paulo, recebendo um amigo, ele é um gentleman, falei isso para ele recentemente, lembra dos colegas, me manda torpedo, atende as ligações, é uma honra entrevistá-lo mais uma vez, Humberto Durso. Estamos aqui novamente no Baile dos Advogados da UAB São Paulo, grande sucesso, mais de 5.500 pessoas, realmente nós temos que buscar outro local para poder comportar aí mais colegas. Estamos aí com uma banda fantástica, Santa Maria, que realmente está dando um show nesta noite. Todos os colegas estão se divertindo, uma festa não só para a advocacia, mas para a família. Nós vemos aqui esposas, maridos, filhos, filhas. A ideia é essa, o espírito da comemoração do mês do advogado, é a reunião da família, essa grande confraternização para que possamos celebrar com todos eles o nosso mês. Humberto, o advogado é imprescindível, indispensável para a administração da justiça. Agora, o papel da UAB, com toda a sua importância, que todos já conhecem, às vezes não é divulgado o trabalho que é feito como diretor do Departamento de Cultura. Em todas as palestras se destina o leite em pó, a doação, e esse mês tem uma doação especial. É isso, Humberto? Assim, marcando esse mês jurídico, nós estamos, do dia 19 ao dia 31 de agosto, fazendo a doação do leite em pó arrecadado nas palestras como forma de inscrição para o Hospital do Câncer. Estamos destinando toda a arrecadação para o Hospital do Câncer de Barretos. E, dessa maneira, ajudando essas pessoas que precisam tanto da ajuda da sociedade. E é uma função também da UAB que pode auxiliar essas pessoas aí tão carentes e que precisam tanto de ajuda. Humberto, a parceria com o programa é boa, o pessoal às vezes cobra, que às vezes você não tem um tempo, eu sei que o teu tempo é curto pelo trabalho, pelas atividades que você desenvolve, auxiliar a UAB muito, mas o pessoal anda cobrando, precisamos de mais textos do Departamento de Cultura, no site do programa você acha todos os serviços, e as palestras, que praticamente todos os dias o advogado tem o que estudar, o que se reciclar, é em todo o Estado, tanto na sede, na seccional, como nas subseções. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o primeiro dia que o Humberto assumiu o Departamento de Cultura. É, nós estamos, inclusive, com o trabalho que você já conhece, todos os vídeos das palestras, todas as palestras que nós gravamos, nós colocamos no site da UAB, e o colega, em qualquer ponto do país, ele pode acessar essas palestras e assistir quantas vezes quiser. Então, é mais uma prestação de serviço ao colega para o seu aprimoramento jurídico. Eu acho que a missão da UAB é a missão nossa, levar o conhecimento jurídico a todo canto aí do país. Eu sou suspeito de falar que o Humberto é um amigo, é um parceiro, ele pensa que eu não sei que os torpedos que ele me manda, ele pede para o sobrinho me mandar, mas obrigado, eu quero te agradecer no ar pela amizade, pela lealdade, pela parceria, pela recepção que eu sempre tenho por você. Independente do trabalho que você desenvolve na UAB, tenho certeza que você tem um amigo na Baixada Santista. Eu que agradeço essa oportunidade de estar novamente falando no programa Direito e Cidadania, esse programa que vem prestando um serviço importante, não só na Baixada, mas em São Paulo, de uma maneira geral, na área jurídica. Obrigado a todos e até a próxima. E a você, nosso telespectador, vamos fazer um rápido intervalo, mas não sai daí, estamos já.